Mega 94, não tá aí pra você, Rio Vandal, no verão, mais um dos grandes sucessos rolando pra você aqui na programação número 1 de Campo Grande. Quero aproveitar e mandar um grande abraço aqui pro Marcelo Dias e também pro André e também pro Buiú. Buiú que aliás tá lá no Japão e sempre curtindo, sempre ligado na Mega, né? Grande abraço aí pra toda essa rapaziada, pra você também dos bairros e vilas de Campo Grande aqui, pessoal que tá sempre na sintonia da Mega, pessoal dos autos da Fonso Pera. Boa tarde pra todo mundo aí, sejam bem-vindos! Você vai ouvir, Pitbull! Uma verdadeira coleada de músicas, Mega na Copa! Pática, lente de contato, aliança e relógio. Mega agora 20 para as 5!